O caso foi registrado às 11h30 da noite no bairro Atiradores. Segundo os bombeiros, uma mulher de aproximadamente 50 anos teve uma queda dentro de casa e ficou inconsciente. As equipes de socorro chegaram rapidamente e realizaram todos os procedimentos para retirar a vítima. Ela desceu pelo elevador e apresentava suspeita de fratura. Duas viaturas dos bombeiros foram chamadas porque o caso foi no oitavo andar e uma das equipes precisaram de auxílio para fazer socorro. Segundo os bombeiros, a queda da mulher foi de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ela caiu da escada do segundo andar e veio rolando por dentro do apartamento. Foi utilizado o KED para imobilização. O estado dela era estável, porém, como ela apresentava uma suspeita de fratura na pelve, a gente decidiu protocolar ela e descer pelo elevador.